Moradores de Ribeirão continuam sofrendo com a falta de remédios em alguns postos de saúde. Segundo quem precisa, muitos medicamentos básicos estão em falta. A reportagem é nova, mas o problema é antigo. Em Ribeirão Preto, segundo os moradores que dependem dos remédios entregues pela saúde pública, vários medicamentos estão em falta nos postos. A população reclama. O senhor vai até lá, pergunta se tem os remédios e qual é a resposta? Está em falta. Seu Messias é aposentado e depende dos medicamentos. Ele usa os remédios Budesonida e Doxazosina e não pode deixar de se medicar. E esses medicamentos são importantes para o senhor por quê? Porque uma para respiração e o outro para próstata. Sem esses remédios? Tem que comprar. Mas infelizmente a falta de remédios não se restringe à vida de seu Messias. Segundo os pacientes que buscam as unidades de Ribeirão Preto, a falta é bastante frequente. Até um homem agora acabou de reclamar que estava faltando remédio e ele estava até tomando soro. Como o povo vai se manter, viver sem esses remédios que faltam no posto? Vários remédios em falta. Tem bastante remédio em falta. Muita gente entrando com as receitas e não tem medicamento. Apesar da reclamação dos moradores, fruto dos constantes atrasos da antiga administração, a previsão é que agora a situação melhore, já que o Executivo começou a negociar as dívidas com os fornecedores. Com essa adesão, eles voltaram a participar dos processos de compra, então a gente está muito confiante. A expectativa é que nas próximas semanas, próximos meses, a situação melhore ainda mais. Sim, sim. Para ser bem realista, eu imagino que para normalizar mesmo é até final de maio. Sobre os remédios não encontrados por Messias, a prefeitura disse que o paciente tem alternativas para obter um dos medicamentos e que o outro poderá ser obtido em breve. A budesonida, que é para rinite, é um medicamento que há anos a gente tem muita dificuldade de compra. Então a gente faz a licitação, acho que é a questão de preço mesmo de mercado e a gente não tem conseguido comprar. Ele faz parte da lista do programa da farmácia popular. Não é um medicamento gratuito, mas ele é subsidiado pelo Ministério da Saúde. A doxazosina, a gente tem contrato com o fornecedor, a gente tem pedido de compra e o fornecedor é um daqueles que aderiu à proposta da prefeitura de pagamento dos débitos. Já o advogado especialista em direito público explicou que é fundamental que a prefeitura mantenha os pagamentos em dia para não perder a oportunidade com os fornecedores. Por conta dos problemas que nós tivemos nos anos anteriores, possivelmente as empresas tenham receio de negociar com o município de Ribeirão Preto. Por isso deve, de fato, efetuar esses pagamentos em dia? Sim, efetuar os pagamentos em dia, dar publicidade aos seus atos e, principalmente, dar publicidade aos atos da licitação, para que essas empresas enxerguem transparência e credibilidade na atual administração. Davi Florin, para o Jornal da Clube.